Domingão galera, nada muda, o churrasco em família, nada muda nada né, correria total Não é não pai, correria aí, domingão pela manhã, olha lá o mano, o pinta-manova sempre vai na próxima atividade Tá bem pai? Tô bem, vamos acordar quem tá dormindo, eita que que é isso? Dando uma geral? Tem alguém dormindo aí? Chega, vamos ver, vamos acordar todo mundo Banheiro Guarda a preguiça, guarda Léo Eita 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 Vai tomando Tá sonhando? Acorda esse povo, pai Domingão, tá de som Eu ia acordar Naná, mas acho que ela já tá acordada, nazarenta Eu ia acordar Naná, a pessoa tá... Nossa, pisei aqui no... Nossa Bia, eu só ia pisando aqui hein Não, não acho, eu vou passar de novo Vai dar Naná Tá lá em cima Caraca Olha aí ó, tá na proatividade também ó Só porque eu ia te acordar, você já tá acordada? Oi, eu já acordei na hora hoje né Tá varrendo aí? E cê varre é? Hã? E cê varre? Ô, já fiz tudo lá em baixo Ah E aí, tá curtindo a mansão? Ai pra caramba Como que é o seu domingo? Hoje é Domingão Tá se sentindo bem? Eu tô Souzão Eu gastei meia horinha mais de sono do que o teto Aí a gente acordou, já deu uma geral lá em baixo pra gente se sentir mais à vontade Explica aí o teto que tu jogou no grupo O teto é 10 horas Aí como é domingo eu acordei 10 e meia Então eu vou explicar mais ou menos pra vocês a regra galera Enquanto isso se troca a gente vai treinar você e a Bia É o seguinte galera, eu impus algumas Nunca a mansão maromba teve regras Nunca foi algo, ah Sabe, Toguro cobra Mas agora como a mansão tá finalizando Pra gente ter um bom Uma boa evolução pra gente evoluir Eu coloquei uma simples regras, a primeira regra Não gravamos mais depois da meia-noite Pra evitar barulho com os vizinhos Acordar até 10 horas Então 10 horas da manhã eu quero todo mundo acordado Então 10 horas da manhã eu venho acordar todo mundo Quando eu não acordo eu mando minha prima acordar Que nem hoje é domingo Meio dia A gente tem a galera dormindo Provavelmente dormiu tarde ontem Então Bebida agora só sábado se quiser Semana não tem mais bebida Às vezes o pessoal faz uma social Entre nós mesmos Então Bebida só no final de semana Se quem quiser beber e quem não quiser não bebe Então futuramente também Quando tudo estiver liberado Festinha só sábado Pra evitar a briga com os vizinhos Barulho dos vizinhos Então Barulho aqui em casa Gravação Até meia-noite Barulho 11 horas já Abaixa Pra gente ter um convívio legal A gente tem uma casa grande Do lado tem vizinho Do outro tem vizinho Pra evitar brigas Na Samaromba Que é essa simples regra Segunda regra Quarto dos meninos Quarto dos meninos Quarto das meninas Quarto das meninas Quarto das meninas Nem eu gosto de ficar entrando no quarto das meninas Eu acho que a gente tem que começar O que você acha dessas duas regras que eu coloquei no grupo Acordar cedo Não tão cedo 10 horas Que a gente Dormir o horário E quarto das meninas Quarto das meninas É legal? Ah, eu acho que é o mínimo O mínimo O que a gente tem que fazer Imagina se tá lá se trocando Todas E entra um O cara lá todo Né Ah tá Essa regra de não entrar menino e menino Eu entendi que era arrumar o quarto Porque eu não tava aqui É Não, eu acho legal Porque aí a gente cria um ambiente mais confortável Sim Tipo isso Sim Então é isso galera Mais ou menos duas regras básicas pra começar Tem a do canal Mas até aí É uma regra futura Eu digo todo mundo que entrar Realmente tem que ter um canal Isso não é bem nem próprio pra mim É bem próprio pra pessoa Criou o seu canal? Criei Tá postando vídeo? Tô Eu tô agora pegando o jeito de fazer vlog Que eu não tinha muito costume Só pra entender não Você viu que é simples, né? É simples É mais fácil, né? Só que eu tinha mania de fazer vídeos que você põe a câmera Se posiciona muito, corte Então dá mais trabalho Aí naturalmente acaba demorando mais pra sair vídeo Mas eu tô pegando inspiração de todo mundo aqui Legal, top Então é isso galera Domingão Mandação Maromba Meio dia Todo mundo aqui lá Vê quem ainda tá dormindo Acho que é essa pequena Isso e Sayuri Troca, vamos treinar? Bora Bora Só terminar de passar aqui Coloca a roupa Coloca aí Ah, acordou né Leozinha? Tô com os braços doendo, hein? Ainda sabe eu ontem no treino, hein? Que nome? Eu tô bagaçando Estou bagaçando Vamos treinar? Vamos Crescer essa bunda grande Olha o tamanho Olha aí Mano, tá crescendo a bunda dela Fala Tomar banho Hã? Bora Aqui toma banho Depois vai ter que tomar banho de novo Esse tá com chulé Bora Deixa eu dar 5 minutos pra você aí Olha que legal, galera Eu tenho uma missão de vida, né? Utilizar tudo O que eu aprendi aí Nos anos de musculação Nos anos aí de De treinamento Já passei por diversas situações Onde Galera, eu tô com shape zoado Porque eu como errado, né? Realmente saber fazer a parada Não tem muito segredo É um É um caminho Onde um ou outro Pode encurtar o caminho, sabe? Então Já há quantos anos, pai? Tô com 41 41 Vem aí em casa Sempre fortalecendo E ele falou pra mim Tu, Goro, quero mudar Quero motivar as pessoas aí Que tem 41 anos Galera, eu sei que você não acompanha o Jacob O Instagram dele tá aqui Né? Tá fazendo trabalho Chegou na humildade Fortalecendo nos peixes De uma brincadeira Fortaleceu nos pipa E eu quero fortalecer ele de alguma maneira, né? Então eu propus pra ele A gente fazer um projeto 30 dias no shape Pai, saiu no meu canal Tá fudido, mano A galera vai te cobrar até no... Debaixo da terra Lá no seu velório A galera Ô, Jacob Puta, você não botou o shape? Mó cena triste A galera do meu canal, mano Cadê o shape, mano? É foda Então você tem 30 dias aí Pra mudar de vida, velho Esses 30 dias aí Eu vou... Vai ser os 30 dias da minha vida, né? Então... Tô guru coach, pai? Tô guru coach, porra Quem é que tem esse privilégio aí, porra? Então vamos lá na laje de sacar do shape? Agora, né? Não, pra ver o antes e o depois Tudo começa hoje Então, galera Eu vou catalogar isso pra vocês O que eu... O que eu não faço muitos projetos É porque a galera realmente Às vezes eu trago uma missão pra galera E a galera abandona no meio do caminho Então, realmente, vamos pôr uma data Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é dia 15, né? Dia 15 de... Dezessete Dezessete De maio Então vai começar amanhã Dezoito de maio Dezoito de junho Ele tem que mostrar um shape, né? Acompanhe nas redes sociais Tem que treinar todo dia Cárdio todos os dias Aí estamos passando a parte de treino também Tudo, mano Então eu vou orientar ele Na parte de treino Vou dar uma ênfase maior Porque eu sou formado em educação física Então eu posso dar um suporte maior Estamos construindo aí Dando medida do possível Academia Você falou que tem Consegue desenrolar lá na região, né? Tem, é possível Eu tenho a minha Metroflex do Taboão, né? E ainda consigo fazer um treino lá, certo? E o que eu quero falar é que, meu Eu tô com 41 Não tenho mais tempo pra brincadeira, né? Então se o Toguru me deu esse desafio Eu vou agarrar e vamos botar o shape Vamos ver lá o shape, saca? Bora! Eu vou levar esse espiãozinho Lá na comunidade do... Do Chaves, né? O meninozinho que tá lá na mansão Vou levar uma marmita pra ele comer também Pra dar pra criançada, né? Quem sabe ele estimula a brincadeira aí da molecada, né? Porque eu brincava com isso aqui quando minha rua era de barro, né, mano? Isso é louco! Só quem rodava pião quando era de barro era... Mano, lembra, mano? Então lá ainda é barro, né? Quem sabe estimula a galera a brincar ali E quem tá ajudando nessa ação dos pião, galera? M-Sector Brinquedos, tá? É... Mandou 36 pacotinhos de pião com bonita de gude, mano Espero que a minha contribuição ajude de alguma forma nessa ação Que acredito que tenha uma mão da Dona Amélia Sempre tem a mão da Dona Amélia ali, né, mano? Isso é louco, mano Então se você quiser comprar... Alexandre M-Sector Brinquedos aí, né? Tá em Guarulhos Na Avenida Monteiro Lobato, 1248, né? Japa Games, Tudo em Games Isso aí, ó, tá tudo aí, ó M-Sector No Instagram AF Cabral No WhatsApp No canal do YouTube também, ó Japa Games, Tudo em Games Então é isso Eu vou pegar duas marmitas aí pra... A menina que tá lá em casa, né? O Chaves, a irmã dele, Vitória Acho que tem umas marmitas aqui pra eles comerem, né? Marmitinha de filé de frango com hambúrguer Esquentar lá no microondas Então eu fiz um sistema de luz aqui pra eu poder gravar, né? Então saca aí pra gente ver como é que tá esse shape aí Galera, esse aqui vai ser o vídeo zero do Jacó Acredito que eu vou jogar esse conteúdo aí pro canal da Ibitv Porque eu não consigo dar uma atenção aí pro Jacó no meu canal Então acompanha lá o canal da Ibitv O canal da Ibitv é nosso, a parte de treino Mas o que eu propus pra ele é... Ó, ele tem massa, né? Até mesmo eu perguntei pra ele se ele tinha... Volta, pai Se ele tinha colocado óleo no bíceps Mas ele falou que é genético, é isso? É genético Então o que a gente vê aqui, galera? O mesmo problema que eu tenho, ó Vira, pai Olha isso aqui Tipo, você vê que tem massa Peitoral torneado Vira pra frente Pra mim Olha lá, ó Tá fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Pai, hoje, pai Meteu uma depilação aí, ó Meteu uma depilação Vai ser, vai ser na cera Como, ó Como ele tem bastante bíceps Olha o ombro como fica Ele tem ombro Só que fica mais escondido Porque o bíceps ganha a cena Do peitoral, do ombro, né? Então ele tem que trabalhar mais bíceps Dar um choque maior no tríceps No ombro, né? Nos deltoides, né? Trabalhar um pouco a caixa Peitoral é um músculo inteiro Mas a gente trabalhar um pouquinho a parte de cima, né? Isolar um pouco o treinamento Trabalhar abdômen também A gente tem que tirar essa Você vê que tem uma pequena Um pequeno músculo saindo aqui Mas o que a gente vai fazer nos treinos aí Metabólicos que eu vou fazer É realmente perder essa gordurinha aí Então, galera, um mês A promessa é mudar o shape Dá pra dar uma virada, pai? Dá sim Olha lá Você vê que o braço dele é bem Né? A galera vai achar que é... Não aplica óleo não, pai? Não, não Olha lá Pode, se quiser fazer um exame aí, tá Então, ó Quarenta e... Um Quarenta e um anos Né? Motivação aí pra família de vocês E tá portando o kit bucho, ó Tá em visão Então, vamos pra cima Vamos fidelizar E acompanha no canal da BTV, mano Vai ou não vai? Vai, lógico que vai Tá com o Toguro agora Toguro Coach, pô Toguro Coach, pô Você é louco E, galera Eu vou montar um canalzinho aí, né? Toguro já mentirou nessa E quem puder me seguir no Instagram Eu queria fazer aquele esqueminha de arrasta pra cima Falta... É dez mil, né? É dez mil Tem quantos lá já? Tem dois mil Então falta oito mil Quem puder dar uma força aí pra mim Quebrado aqui, sei lá, pô Eu sou do Taboão da Serra Tá quento do Taboão da Serra Se sentiu, né? Motivado pelo Jacó Quarenta e um anos Bora, focado Nossa Hoje foi bem cansativo Bem produtivo Domingão de trabalho Oxe, quem tá aqui abrindo? Oi Você me pegou no pai Ué, tá peidando? Tô apertado Tô apertado Vai no banheiro? Pega a bochiga cheia Tô emagrecendo Tem isso? Só tô engordando, tô emagrecendo Não tô Por que que você tá maquiada? Que eu vim aqui te ver Vem me ver? Eu vim cuidar de você Vai vim no meu escritório? Vou no escritório Vou na diretoria Vem Então é isso, galera Tamo junto Fideliza Eu nem sei se finalizei o vídeo Se eu ouvi alguém batendo ali Né? E você não vai no banheiro não? Vai, que tudo bem Tenho ali Mas não sei se tá funcionando Vem lá Então é isso, galera Tamo junto Fideliza E a nós Tô finalizando o vídeo Falando que hoje foi bem correria Tamo do ano sexto Mano, cansa Vem ajudar, mano Cansa, mas foi legal, mano Foi legal Deus é bom Deus é legal Tamo junto